Música Começou nesta terça-feira a vacinação contra a raiva nos bairros de São Gotardo. E nós vamos conferir como está sendo a vacinação. Olá, nós estamos aqui na UBS Taquariu para falar com o Davi Sato nesse dia de vacinação. Davi, quantos animais já foram vacinados? Aqui no Taquariu nós vacinamos aproximadamente 500 animais. Tem outra equipe no bairro Alto Bela Vista, deve ter vacinado um número próximo a isso. Amanhã nós estaremos na vigilância sanitária, lá no bairro São Vicente, na Avenida Rio Branco. E terá outra equipe no bairro Boa Esperança, próximo a PSF Boa Esperança. Lembrando que os animais, a partir dos 3 meses de idade, devem ser vacinados, os cães e os gatos. A vacina é gratuita e lembrando aos proprietários que se tiverem o cartão de vacinação do ano passado para levar. A campanha teve início na semana passada na zona rural e distritos do município. Nesta terça, as equipes começaram o cronograma nos bairros Taquariu e Alto Bela Vista. Muitas pessoas tiraram um tempinho para proteger o seu melhor amigo. É importante que esse caso morre na pessoa, ele é perigoso. Você traz seu cachorro todos os anos? A água, a gente traz até de novo, vou vacinar. É importante, né? Importante, tem que vacinar, né? Se não vacinar. Essa vacina contra a raiva faz muito bem para os animais e também para o ser humano. Você acha que é importante? É importante, sim. Precisa dela. Os cuidados que nós temos com o animal e a preservação da nossa saúde também. É muito importante que a gente possa estar cuidando disso tudo, valorizando o lado da saúde. A vacinação segue até o sábado, cada dia em bairros diferentes. Nessa quarta-feira, as equipes de saúde estarão vacinando próximo à UBS do bairro Boa Esperança e também em frente à sede da Vigilância Sanitária no bairro São Vicente, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Legenda Adriana Zanotto